Agora a gente vai pra nossa receita de drink, né Tiesca? Vamos lá, o que a gente vai precisar pra preparar esse drink? Então, nós vamos preparar esse drink, né? Que é um drink mega refrescante. Nós vamos começar a preparar ele colorindo ele. Certo. Então nós vamos passar o morango na bordinha pra que se transforme como uma cola. Certo. Pra gente começar a colorir esse drink. Aham. Vamos passar no açúcar colorido. Esse aí é aquele açúcar que a gente usa pra cumprir docinhos, né? É comum achar em casas de confeitos. Confeitos, né? Olha só. Aqui nós já temos nossa taça decorada. Aham. Nós vamos começar colocando morangos pra... Dar uma macerada, né? Dar uma macerada. Que nada mais é do que você pegar, amassar a fruta pra retirar o máximo possível de suco da fruta. Certo. Tiesca, se eu não quiser fazer com morango, quiser fazer com abacaxi, dá certo? Dá certo, dá certo sim. Aí agora... Vamos colocar duas colheres de açúcar. De açúcar. Se você também não quiser usar o açúcar, né? A gente pode fazer com adoçante, com outro tipo de açúcar. Certo. Aí agora dá aquela macerada, né? Isso. Pra retirar todo o suco que contém no morango. Pra também trazer e saborizar o nosso drink, né? Aham. Pronto. Feito isso. Feito isso, nós vamos colocar um shot de laranja Bahia. Laranja, né? Isso. Um shot de limão siciliano. Hum... Bem cítrico, né? Bem cítrico. Nós vamos mexer com o auxílio de uma colher balharina. Pra envolver todos os sabores dessas frutas. E o cheiro também, que já tá aqui tomando de conta do nosso. O perfume. É muito... Fica muito gostoso esse drink. Fica... É bem apropriado pra um dia quente. Certo. Nós vamos colocar gelo. Vamos acrescentar gelo. Certo. Ele é um drink que dá pra ser tanto alcoólico como não alcoólico, né? Isso. Pronto. Feito isso, nós vamos colocar a vodka. A vodka. Vamos mexer mais uma vez. Pra misturar bem. Pra misturar bem. Ficar bem concentrado na primeira dose, né? A gente às vezes, como não mexe, quando a gente toma aquela primeira dose, nossa, como ficou forte, né? Agora nós vamos... Esse procedimento que a gente fez agora, tanto mexeu e envolveu todos os ingredientes, como também deixou o nosso drink mais gelado. Certo. Vamos colocar gelo até a borda. Aham. E vamos completar com energético. Você pode usar um energético saborizado ou não. Esse energético que a gente tá usando hoje, ele é sabor limão. Sabor limão, né? Deixa mais cítrico aí. E se você perceber, quando você vai brincando com as frutas, você cria um degradê. Tô vendo mesmo, olha aqui, ó. Vermelho, né? Isso. Ficou aqui do morango, aqui da laranja, né? Isso. E olha só, vai ficando um drink... Multicores. Multicores. A gente pode decorar ele tanto com a laranja, como com o limão siciliano... Ou com o morango também, né? Ou com o morango, que fica muito charmoso também. Já que usa os três, né? Isso. Na receita. Olha que lindo. Amei, viu? Super prático, viu? Não precisa de coqueteleiro, não precisa de liquidificador, né? Não, é um drink mexido, que é bem rápido você faz ele. Você arrasta...